Fala galerinha, mais uma vez Pedro Lima aqui Eu vou fazer mais uma música pra vocês, né? Agradecer a moçada que tá curtindo Apesar de eu não saber tocar, eu tô me auxiliando aqui pelo Google, né? E o velho enrolejo, né? Arranhando E agradecer a moçada que compartilhou nos status, o vídeo que eu fiz de manhã no Facebook, no Instagram E você que mais inscrito no meu canal no YouTube se inscreve lá, Pedro Lima, underline oficial Deixe seu like, compartilhe os vídeos da gente, tá bom? Lá você também vai ver todos os vídeos da banda, tá? Pedro Lima e Fala Inovado Tá bom? Então você que não é inscrito, vai lá, se inscreve Dá aquela força, tá bom? O que tá fazendo mais uma? Não é fácil ficar sem você Minha menina Acorda toda noite e vê Você não está De manhã De manhã o sol aparece Através da coxinha É difícil com teu desejo De te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto estria o café E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só no caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só no caso E nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer